Ah, o Sonic é a gata dele, hein? É. Mano, o cabelo dela é... Imagina a Mina no Whats, no grupo das amigas dele lá. Ah, não! De novo, velho! Vou ter que enfrentar, hein? Espero que não. A Mina fala assim, ah, tô saindo com um cara aí, ele é um ouriço. Ele é azul. Nossa. Qual era a frase que ele soltava? Já esqueci. Uou! I can't take it! Não, esse daí. Não, cara. É o Silver, né? Ah, não. O Robotnik já voltou. Nossa, pensei que ele ia fazer outra coisa. Achei estranho também. Fiquei errado. Não faz isso, cara! Ih, o Shadow... O Shadow te salvou? É, ele disse com amigos depois. Bem depois. Mephiles? Por que ele chamou o Shadow de Mephiles? Shadow the Hedgehog! Ele parece o meu gato, cara. Porque o meu gato tem a barriguinha branca. É, o Obama? É, o Obama. O Shadow também tem a barriguinha branca. Nossa, mas o Obama vai detonar o... Sei lá, com o que... Ah, não. Agora eu vou jogar com o Shadow? Sim. It's no use, é o que ele fala. It's no use! It's no use! Nossa, velho. Aquele chefe horroroso, né? Que a gente penou pra... Mas foi um assim, tipo, ele voltava já do chefe, pelo menos. Mano, esse design do Robotnik foi a pior ideia da humanidade. Além da ideia do Sonic ter uma menina namorada. Sim. Porque você sabe que no design original do Sonic ele ia ter uma menina namorada, né? Ah, mas ia ser uma... Um animalzinho, né? Não, não. Ia ser uma menina loira. Sério? Sério. Madonna? É, naquele... Ah, não. Até no livro eles falam lá que ela ia ter peitos enormes, né? É. Exatamente. Ela era meio Jessica Rabbit, assim. Só que loira que é Madonna. Ia ter peito gigante. Mas aí eles perceberam a bobagem e cortaram. Daí, por algum motivo, 20 anos depois eles falaram, e se a gente voltasse? Com essa ideia. Oh, Egg Genesis, que na versão japonesa chama Egg Mega Drive. Sério? Não, né? Eu tô sonhando a cara aí. Ah, Mr. Sarcasm. Mal posso prever seus movimentos. Mal posso prever seus movimentos. It's now years! Mal posso prever seus movimentos. É o resumo desse jogo. É um meme de 2010, cara. E é o resumo desse jogo. E faz sentido até hoje, cara. Mal posso prever. Mano, arranja argolas, cara. Eu sou um cara argoleiro. Não, vou deixar essas aí de só. Nossa, cara... Você sabe matar esse chefe? Não. Eu nunca cheguei nele. Nem eu. A gente vai descobrir junto, cara. Relaxa. Eu tô aqui do seu lado. Pula nele, vai. Tem que agarrar o meu ataque nele. Olha, esses pads de refrigeração, é isso? Que se liga acertar. Você viu que desceu o bagulho? As asas dele? Ah, não. É isso que você tá fazendo mesmo. Eu achei que era aquilo. Nossa, eu tô desceu. Mas a câmera não deixa eu ver nada. Como não, cara? A câmera é mó boa. O negócio é você ficar cultivando poucas argolas. Poucas e boas. É. Vai. Você tá muito longe. Vai. Um. Vai. Acertei. Não dá pra fazer mais um? Não, porque ele ia começar a deslizar. Ah, mano. Mas ele soltou os foguetes? A câmera não te deixa ver. É, a câmera não deixa. Acho que ele não soltou. Ah, soltou. Vai, mano. Você já tirou o quê? Um oito... Um oitavo, né? Tipo, eu ia falar um oitoavos, mas ia ser oitenta. Boa. Aí. Caiu uma asinha dele. Ah, caiu uma asa. Ah, bom. Tá caindo as asas. Tá vindo menos inimigo, então. É, eu acho que é. Ou não. Porque daí ia exigir lógica desse jogo. Vai rir mais agora, né? Vai indo lá pro centro, já. Vai. Vai, garoto. Acertei duas. Boa. Tá pegando a manha, já. Ixi, já caiu mais uma asa, velho. Sabe o que isso parece, cara? Inimigo do Mega Man Legends. Você lembra do Mega Man Legends? Porque é meio quadradão. Porque ele é meio quadradão e o design dele, laranja. Mega Man Legends é igual ao Mega Man 64? É o Mega Man 64, né? É basicamente o mesmo jogo. Talvez tenha alguma diferença aqui. Mas, ó, o Mega Man 64... Vai atacar, mano. Só não se chama 64 porque o da hora era chamar 64. Só não se chama Legends porque... Porque é muito mais legal, senão também eu preferia chamar... E, teoricamente, é o primeiro Mega Man feito mesmo, mesmo, mesmo pelo Inafune, né? Ah, é? O X foi já o pica das galáxias, mas ele queria que o jogo fosse sobre o Zero, não sobre o Mega Man. Então o negócio é se acertar e já quicar no chão pra pegar o outro. É, mas não deu muito certo na última. E os inimigos aí estão... Mas eu vou ser acertado aqui. Não vai, não. Viu? É. Estou vendo. Você sentou no Laser, né? Quem nunca? É. Mas calma, ainda tem argolas pelo cenário. Vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Já... Já fechou. Já fechou. Aí é só ficar correndo que você escapa. Não, correndo não escapa. Tem que esperar travar e sair, entendeu? Vamos lá, garoto. Agora tá mais difícil, cara. Mas sabe o que eu fico pensando? Chefe nunca foi um forte do Mega Man, né, cara? Tipo, tirando um ou outro, sei lá, no Sonic & Knuckles, coisas assim... No primeiro Mega Man, todos os chefes são basicamente, tipo, mele no Robotnik e atire, né? E pule na cabeça dele. Tipo, desvia dos golpes e pula na cabeça. Tipo, o chefe do Mario 1, sabe? É. Não tem muito design, assim. Nossa. O cara corre do... Pula na cabeça dele. Pula do Koopa e pula no machadinho atrás, lembra? É. Abrir, né, pra abrir o chão. Não tô vendo nada. Não importa. Pelo menos travou no inimigo, vai. Não, tem que ficar doce. Aí. Vai, agora dá. Vai. Vai, garoto. Mas dá pra matar, hein? Tô sentindo... Tô sentindo firmeza aqui, a gente vai matar de primeira. Vai cometer um genocídio robótico aí. Acho que na próxima, né, o mapa. Próximo golpe? É. Sim. Aí, viu? Você tem que ficar, tipo... Eu quero ver ele. Muito rápido. Vai. Vai. Agora. É, garoto. Nossa, travou. Que feio. Feio, né? Matou, cara. Matei. Não, sai, 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 mano. Corre. É porque não dá pra... Ah, tá. Ah, tá. É, tipo, meramente cosmética. É meramente ilustrativa. Não muda nada na vida de ninguém. Olha, você ganhou vários... Que rankings? S, hein? Esse merece S. C. Puta, tipo... Ah, senti que a gente fez bastante avanço, cara. Eu diria que a gente ia estar num... Não, eu tinha... 70% de um... Não, 70% eu acho que não, cara. Eu diria, cara. Se duas sidequests deram 5... Mas é porque na conta desse jogo, assim, uma sidequests deu 1% e a outra deu 4%. Aquela das argotas. Olha, salvei. Beleza. Agora a gente vai pro futuro? Ou pro passado? É, boa pergunta. Porque esse jogo tem um bagulho desses no meio. Já rolou a hora que você escolhe o amor da sua vida? Não. Porque nesse jogo você pode escolher, né? Pode escolher. Eu vou escolher o Knuckles, né? Entre a princesa e a Amy. Ah, eu escolheria a Amy, cara. Faz mais sentido, né? Tipo... É que uma mina de verdade. Dá pra chegar na mina e falar, meu, arruma um cara de verdade. Não, tipo... Não, primeiro que a Amy, ela é do tamanho mais ou menos... Nada conta pessoas com um tamanho muito diferente. Eu não sou uma pessoa dessas. Isso é o Knuckles. Yeah! Ah, não. Não. Era melhor quando você tava tentando arrancar o braço dela. Não. Vai rolar coisa errada. Eles vão pra floresta. Se é algo que filmes do James Cameron me ensinaram é... É isso. Quando um cara corteja uma menina de outra casta e leva ela pra floresta... Isso, mas é que no caso... É pra rolar coito. Mas no caso, quando o cara é azul. É, quando o cara é azul. Só que lá a mina era azul também. Ah, a mina era azul. O que eu tenho que fazer aqui? Ah... Ah, tá. Você tem que atravessar a água. Você não trabalhou junto. O que eu tenho que fazer, cara? Você tem que trabalhar... Não é pra cruzar, ó. É, você tem que cruzar e chegar lá no meio. E como é que eu faço isso? Não sei. Ou você pode sair e explorar o mundo do jogo e a gente termina... Os últimos minutos do episódio aí... Explorando o mundo do jogo. Posso tentar? A maravilha que é? Eu acho que tem que apertar a X. Você tem mais alguma coisa pra fazer por aqui? Não. Você tem certeza? Viu aquela moeda ali, ó. Não. Não, eu apertei a X. É legal porque a gente não tá perdendo vida, né? O jogo eu acho que você não apertou, não, cara. Ah, isso aqui. É o quê? É o R. Nenhum momento eles me ensinaram. Ah, eu tô gastando a potência. Tá meio Jesus, né? Eu quero ir aqui. Não temos mais uma fase, cara. Agora tem que fugir da fuga. Vai, agora se vira. O controle voltou pro Daniel. Ah, você tem um RT. Agora ele ensinou pra gente. Ah, agora ele ensinou. Depois que é inútil. E tem que carregar ela, cara. Tem. É mesmo? Porque, sei lá. Tipo, vocês estavam de boa na floresta. Ficava mais um pouco. Vamos correr direitinho. Como é que você corre pra cima? Hã? Mano. Tem tantas coisas erradas só nessa sequência aí. É mesmo. A física desse jogo é uma coisa única, né? É. Ah, eu já vi que essa fase vai ser difícil, cara. Não, você nem tocou o controle e já morreu. Eu já vi que essa fase vai ser muito difícil, cara. Grande chance da gente ter que continuar no próximo episódio. Só vou ver se eu passo dessa vez, né? Você tá se sentindo passando vergonha, é isso? Tô passando vergonha. Você sente que morrer no Sonic the Red Dead? Mas é que vergonha nunca é demais, né? Nesse jogo. Vai, para. Fira, 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 fira. Vai aí. Você tem que superar. Nossa, pode ter que segurar a linha. As linhas da ira. Já assistiu esse filme? Não. A recessão americana? Tipo um clássico. Nossa. Parece preciso o que aconteceu. É, cara. Eu não quero mais saber desse jogo, cara. Não hoje. Não hoje, não hoje. No próximo dia, quem sabe. No dia que você estiver mais feliz com a vida, né? É. Posso tentar uma vez? É, 65%. Nas linhas da ira? Vamos lá. Eu tenho fé que em 5 minutos a gente chega até o fim dessa fase. As fases... O tamanho dessas fases não são tão longas. É que a gente morre tanto. Ah, não. Eu não quero ver a animação de novo. Daí eu ganho mais um load. Vamos lá, mano. Estamos em Soleana. Ou Solana. É, Solana. Cara, o mais engraçado é que aquele Sonic and the Sacred Rings que saiu pro Wii era fraco também, né? Mas esse jogo aqui foi tão ruim. Não, cara. Nos últimos Sonic, o Sonic Colors é legal. É muito bom. Pô, eu tenho. É bom. Eu comprei ele pra gente fazer, velho. Então, esse jogo é bom. Vamos fazer? Vamos fazer. Vocês querem que a gente faça o Sonic Colors? Querem. Ou o Sonic Boom? Deixa aí nos comentários. O Sonic Boom a gente vai ter que comprar, né? Se vocês quiserem mandar um Sonic Boom pra gente, pra ficar rindo da nossa cara, é uma opção. Porque o Daniel está claramente perto de perder o bom senso dele aqui. Isso com certeza vai acontecer. Nossa. Eu caí na... Esse começo é muito bizarro, cara. Você com certeza vai morrer naquela parte, ó. Mano. Eu ainda tô meio... É, ganhei moedas. Daí você vai falar, é argolas. Eu sei o que é o Sonic. É argola, cara. Ó, o segredo é você ignorar as coisas do jogo, entendeu? Porque o jogo não é seu amigo. É, ele te odeia, né? É. O Sonic é um inimigo constante nesse jogo. Ó, aqui eu posso ir andando. Eu vou andando. Como é que eu levei dano atacando o cara? Ah não, droga. Mano, e esse salto? Como? A física meio que... Não, mano. Aí, ó. Co? Aí sim, hein. O que aconteceu? O jogo deu um bug violento, só que o próprio grint dele resolveu o problema, cara. Ele deu bug no bug, velho. Ah, caralho. Eu quero só essa vida, só isso. Porque vidas são preciosas nesse jogo. Como na vida real, você vê que ele é um jogo ultra realista. Como? Tem que pegar o momento preciso, assim, que você vai pular. Eu mergulhei com a mina. Ele disse que eu voltei pro começo. Voltou. Não, não. Você tinha passado no checkpoint. Não. Vamos correr direto. Tá bom, a gente corre pra cima, Sonic. Se é o que você quer... Ah, viu? Você tem que mirar, né? E se eu quiser sair disso e, tipo, explorar todo aquele mundo intrigante ali? Uma árvore oca? É isso que você quer? É. É isso. Eu já levei a mina pro mato. Tipo, conhecendo o Sonic, coisa boa não vai acontecer. Não, 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 não. Você viu o subindo a caixa? É. É. É, agora eu consegui fazer o que eu queria, mas eu queria ir naquela plataforma pra ver o que que tem. Não, você tem que lutar muito com os controles, cara. Você não faz ideia de como eu tô sofrendo nesse momento. É muita sofrência, né? Parece que você tá ouvindo o Pablo. Ouvindo o quê? Pablo. Ou o Sambô, né? Já ouviu o Pablo, cara? Eu não faço ideia do que você tá falando. É. O que é Pablo? É o cara aí que faz uma música de corno. Ah, velho, não. Não. Olha. Que caçante. Então você tem que esperar. E a primeira voltou. Ah, isso indica que ele tá com força total no rabo. Mas, tipo, não... Não tinha uma fase que, tipo, ele te indicava o momento que você podia pular? No começo do jogo? É, não. Não lembro não, cara. Eu tô confundindo com outro Sonic. Com um Sonic melhor. Pode ser. Porque não é difícil pensar em Sonics melhores que esse, né? Ah, não tem mais a vida. Eu tô me matando aqui por nada. Cuidado aí, Len. Vamos lá, subiu. Desceu. Aí, agora subiu. Viu. Você tem que aproveitar... Teoricamente, eu acho que é pra aproveitar a inércia, cara. É, que inércia? Ah, da hora. Essa inércia aqui. Ah, mano, não. 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 Não, não, ia ter um lá. Não, você pulou, cara. Eu... Eu... Era só esperar, cara. Ah! Você tem que entender que depois de, sei lá, uma hora de Sonic the Hedgehog, o jogo começa a pegar o que você tem de bom, e você vira só um animal, entendeu? Você vira um animal imundo. Eu quero ir aqui. Espera! Boa, Min. Eu espero que eu tenha pulado. Vamos esperar. Voltou. Ótimo. 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 Maravilhoso. Uou! Uou! We're getting out of the cave, é verdade. É, percebi, cara. Obrigado, Sonic. Você notou. Eu vou correndo de manha agora. Eu tenho medo de morrer de novo nesse jogo. Olha, eu fiz o loop em slow motion. Ah, droga. É, não serve pra nada o que eu fiz. Eu tenho medo de pegar esses turbos automáticos, porque ele não direciona você pro lugar certo. Ah, não... Então é, você vai estar afobado então. Tá, o negócio é não ser afobado então. Isso vai ir pra vida também. Não, não Deu certo Subiu Desceu Subiu Agora vai Vai Legal que você aperta mil vezes lá pra ele responder uma, né? Voltou Tá, agora conseguiu Não, caralho Por que você pulou? Porque é a força do hábito, em qualquer jogo você pula quando você chega no topo São, tipo, 30 anos me ensinando jogando videogame Você pula Se você estivesse jogando, você também ia pular, porque é instintivo Mas é a terceira vez, cara, você vai pular de novo Eu não vou pular Eu não vou pular Vai lá e pula, né? Não, agora eu pulei na hora certa, velho Porque você tem que pular no finzinho também Você não pode pular Não, se der game over é... Sayonara, Sonic Vamos até o fim Do jogo? É, aqui Não, não Nossa Depois dessa Não, falou, gente Valeu A gente tentou, a gente volta semana que vem Semana que vem a gente volta Nossa Música Música Legenda Adriana Zanotto